Oi gente, eu sou Thalita Cavalcanti e você está no canal do Ana Perfeitinha. Eu e Alfredo viemos hoje para ensinar você uma misturinha que vai te ajudar a evitar ter que passar aquele mundaréu de roupas, tá? Vem comigo porque são muitas dicas práticas. Esse novo momento que a gente vive traz muitas reflexões na casa da gente. É um acúmulo de atividades na casa que você se pergunta o que realmente importa, o que é prioridade. Para mim, se você é como eu e não gosta tanto de passar roupa, você vai gostar muito de aprender a fazer essa misturinha aqui. Para mim, é mais importante eu estar lá e por enquanto eu estou aqui trabalhando. Meus filhos estão curtindo, é um domingo e eu vou acabar esse vídeo rapidinho para te ajudar e me ajudar também a voltar para o que importa para mim, tá? E para a gente não ter que passar roupa, faça essa misturinha aqui no borrifador. Você vai misturar 100ml de água, 100ml de vinagre e uma colher de sopa de amaciante concentrado. Caso você use na sua casa o amaciante comum, que não é concentrado, você usa 4 colheres de sopa do seu amaciante, tá? Então, ok. Feita essa misturinha, tirou a roupa da máquina, acabei de tirar a minha roupa da máquina. A roupa está aqui molhada, tá? E olha só como ela sai toda, né? Oi! Amassada. E é isso que a gente vai ver. E você vai ver no final desse vídeo o resultado, tá? Nós vamos borrifar essa misturinha em cada roupa. Funciona muito bem em roupas de algodão, como essa aqui. Em lençóis, tá? E hoje eu vou testar também em jeans, porque olha só como está amarrotado o jeans que saiu da máquina. Está todo molhado, toda amarrotada. A gente também vai borrifar dessa maneira aqui em cada roupa. Camisas polo, né, gente? Olha só. Organize direito na hora de colocar no cabide, pra que ela seque no cabide, tá? Organize a gola, fecha o primeiro botão e aí sim você vai borrifar a nossa misturinha. E o que mais eu faço além disso? Olha só. Eu faço isso aqui, ó. Dou uma esticadinha. E aí sim, arrumo a gola e deixo ali pra secar. Os detalhes são muito importantes pra uma roupa secar sem precisar passar, tá? Tudo bem que essa alça aqui não se passa, mas a gente quer que ela seque certinha. Então já ajustamos a alça adequadamente, penduramos de forma correta também. Olha lá. Então dá uma esticadinha na roupa que ela vai secar. Tchau. 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 Eu e a Alfreda agradecemos sua presença aqui no canal da Ana Perfeitinha. Não deixe de curtir esse vídeo caso tenha gostado, compartilhar pra ajudar, tá? Eu te agradeço. Esteja aqui comigo, tá? Pra mais dicas práticas como essa. Por favor, saiba usar seu tempo pro que realmente importa.